Vou dar início a mais um vídeo para o canal. Eu vou mostrar o cenário e enquanto eu mostro o cenário eu digo a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Você que é novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal. Todos vocês deixem um comentário sobre o vídeo e apreciem a paisagem. Espetacular! Esse é o incrível cenário atual da Caatinga. É aquele momento fantástico em que a mídia parece esconder, porque aqui não tem apenas seca. Até o faixeiro parece sincronizar seu tamanho com tanta beleza. Essa trilha corta mais de 10 quilômetros de Caatinga e durante todo o percurso as aves não param de cantar. Durante o percurso podemos registrar várias espécies de aves. Há exemplo desse lindo tico-tico rei cinza. A rolinha de asa canela, que toma um sol juntamente com outras. Durante o percurso também vemos algumas aves predadoras. Esse besourinho de bico vermelho acabou de avistar o caburé. A Maria Cavaleira de Rabo Enferrujado também acabou de vê-lo. Ele está pousado no olho de uma caatingueira. O caburé estava agitado e não parava de cantar. Cantando, tanto ela atrai presas como atrai suas pareias. E aí Jovem Pan Ele é constantemente atacado Por aves, já que ele é um grande predador Em determinados momentos Ele tem que ficar em silêncio Para ver se consegue pegar Alguma presa de surpresa Um dos seus maiores disfarces São os olhos falsos Localizados na nuca Desse modo, qualquer coisa que irá te atacar Irá ficar confuso Sem saber se ele está de frente Ou de costas Também vemos lindas borboletas Durante o percurso Também passamos por lindos campos E podemos apreciar também A beleza de alguns pequenos lagos Nesses, os raros e lindos frangos-dáguas carijós Ainda estavam presentes Tá ok? Mesmo da é a�-feira Um bando de quero-quero apareceram bem na hora da filmagem desse frango d'água E pousaram bem no olho do barreiro As tisíos estão por todas as partes Um ano branco cantou bem na hora que essas estavam sendo filmadas e se tornou o centro das atenções Vamos vê-lo cantar Chegamos em mais um lugar incrível da trilha Do lado esquerdo, predomina uma vegetação arbórea de Caatinga, onde predominam as Inhambu Xintãs Já do lado direito, a vegetação mais baixa, onde predomina a Inhambu Xororó E essa estava cantando bem pertinho Cantando tão perto Ela me fez um maravilhoso convite para registrá-la Mas quem disse que foi fácil? Como sempre, ela me deixou no vácuo várias vezes Muitas vezes só era filmada passando igual uma bala Raramente ela passava assim Sempre corria e entrava na moita Ela nunca parava no limpo As filmagens eram todas sempre assim Só parava entre os emaranhados Locais muito difíceis de registrá-la Só que eu ainda tinha Uma carta na manga Então, após ela passar mais uma vez Lembrei que tinha milho pisado na sacola Coisa que eu já tinha guardado Desde a outra vez que levei um olé E bastou ela encontrar que as chances aumentaram Ela resolveu se alimentar por ali No limpo E assim, eu consegui as melhores imagens dela Após se alimentar Ela resolveu entrar dentro da moita E como forma de agradecimento Resolveu cantar em um local Em que eu podia vê-la O galinho atrapalhou um pouco da focagem Mas eu fiquei super feliz com aquilo Foi muita emoção O neguinho quase chora Não é todo dia que podemos ver isso Agora eu vou pegar minha moto Para ir embora E são com essas lindas imagens Que eu encerro mais um vídeo Lembrando a vocês Que não se esqueçam de deixar o seu like Você Que é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Todos vocês Deixem um comentário sobre o vídeo E um grande abraço Para todos vocês Do fundo do meu coração E um grande abraço Glanzar E já o espero